Música O acordo de cooperação técnica foi assinado entre o governador em exercício Beto Grill, secretários de Estado e os organizadores do Fórum Social Mundial. O acordo vai garantir por parte do Estado o fornecimento de infraestrutura e recursos humanos. Esse acordo é indispensável para dar a estrutura, a base necessária, para que nós possamos ter aqui um grande encontro. Porto Alegre e Rio Grande do Sul já são símbolo da discussão das questões sociais da cidadania e este evento temático enseja que nós possamos avançar, continuar discutindo. Essa assinatura aqui com o governo do Estado nos dá um suporte muito importante. A gente já assinou com a Prefeitura, assinamos com o Governo Federal também e isso vai ajudar nas condições objetivas de fazer um fórum em melhores condições. A nível material, para efeito de garantir a acomodação das pessoas que vêm, fluxo das pessoas, transporte, agora tem condições objetivas de espaço, de tradução, que são caríssimos no evento internacional. O Fórum Social Temático vai discutir a crise capitalista, democracia e justiça social e ambiental. O encontro acontece de 21 a 26 de janeiro em Porto Alegre e Canoas. Esse tema da democracia, esse tema da participação, que é uma base importante do ponto de vista temático do fórum, vai ser, evidentemente, uma oportunidade para todos nós de enriquecermos ainda mais essa experiência, aprendermos ainda mais.